Bom baiano. Senhor presidente, ontem nós aprovamos aqui a lei da micro pequena empresa, hoje vamos votar os destaques, a ampliação do super simples para a micro pequena empresa. Contraditoriamente, a Receita Federal na Bahia decide tirar a sede, a sua filial, do município de Camarçaria, que tem 300 mil habitantes, que é a sede do maior polo petroquímico e do maior polo industrial da América do Sul, que atende em torno de 150, 200 pessoas por dia. Então resolveu tirar de lá e transferir para o município vizinho do Lauro de Freitas, sendo que esses clientes terão que pagar pedágio todo dia para ir vir, para resolver esses problemas. Quer dizer, isso é um equívoco, é um erro. Eu já comuniquei isso ao ministro, pedi a posição que o ministro definisse cancelar essa decisão. Já o superintendente da Bahia e da Receita Federal, o de Camarçaria também, senhor presidente. Solicito aqui o apoio dessa casa, inclusive aqui com o clã do ministro, que reveja essa posição, porque Camarçaria não pode ter o prejuízo da população de Camarçaria, os empresários e os micro e pequeno empreendedores com relação a essa decisão equivocada da Receita Federal da Bahia. Obrigado, deputado.